Então, gente, hoje a gente vai conversar com os compositores campeões do samba enredo do Império da Tijuca 2019. Um bate-papo super descontraído sobre como foi o processo de desenvolvimento e construção do samba de 2019. Vou começar com o Jota, que é campeão três vezes no Império da Tijuca, né Jota? Queria que você começasse falando sobre isso. É o único da parceria que mora na comunidade. Pode falar. Boa noite, tudo bem? Bem, para a gente, assim, da parceria é uma emoção muito grande, né? E para mim, particularmente, ter conquistado o terceiro campeonato na escola foi muito emocionante, porque foi uma disputa muito bonita desde o começo da primeira apresentação, onde a gente viu que a comunidade abraçou o nosso samba, né? E isso dava mais força e motivação para a gente a cada domingo estar aqui trazendo nossos amigos, nossos familiares e pessoas que abraçavam o nosso samba. Isso foi dando muita força para a gente. E cada samba que a gente ganha é como se fosse o primeiro, né? A emoção sempre é grande, né? Eu tive a felicidade de ganhar o terceiro samba. Meu primeiro samba aqui na escola foi em 2008. Foi os 200 anos da Família Real. Aí eu tive a felicidade, oito anos depois, de ganhar o meu segundo samba, que foi o último dos Profetas, né? São João Batista. E a felicidade agora de estar fazendo parte de uma parceria maravilhosa, junto com o Pichulé, Tiago Nicolau, o Tentém. Só fera. Hoje não está aqui com a gente na entrevista, devido a alguns compromissos de samba também, mas que, junto com meus parceiros que estão aqui hoje, formamos uma parceria que é uma família. Hoje a gente pode dizer que é uma família, que todo mundo contribui, colabora, estamos sempre juntos nos falando. E então a emoção é como se fosse o primeiro samba. E para mim, acho que não tem preço. Acho que a coisa mais gratificante é essa. Todo domingo a gente está aqui reunido. Por isso que diz que a Império da Tijuca é uma escola da família, que cada vez que a gente se reúne aqui, a satisfação de estar reencontrando um amigo, um parente, familiares, juntos no samba, cantando no samba é muito grande. Então é isso que nos move. É isso que nos move é estar sempre disputando, conquistando, em busca de sempre esse campeonato, de sempre um samba, ainda mais na Império da Tijuca, né? É uma escola que abraça e acolhe todo mundo igualmente. Não se resume só ao samba enredo, né? Eu vejo você aqui todos os domingos, terça quando tem ensaio, então não é só um quesito samba enredo. Ah, vamos lá. Breguinha, queria que você falasse sobre como foi o processo de desenvolvimento do samba a partir da sinopse entregue ao Jorge Caribé até a apresentação, se vocês também fizeram algum tipo de pesquisa fora sinopse, como foi isso? Assim, cara, toda parceria tem um processo, né? Cada um faz uma coisa. E essa parceria em especial, a gente juntou as pessoas que só agregaram mesmo. Até o James, que veio lá de Vassouras, ele veio trazendo a história pra gente, veio trazendo as sacadas, entendeu? E a gente tem o Diego, que é um cara que é bom de letra e melodia pra caramba. A gente tem o Pichulé, que sabe o swing da escola, sabe o chão da escola, não desmerecendo ninguém, mas é um cara que viveu aqui dentro. Tem uma identificação, né? É a identificação e sabe o que a escola gosta. Sabe o que a comunidade gosta. Tem eu, Jura, que já vinha numa pegada de quatro anos batalhando aqui dentro. Tem o Jota que já vem calejado de ser campeão, né? Duas vezes. E sabe o atalho, sabe como lidar com a comunidade, sabe fazer as coisas. Aí vem o Fábio, que é campeão em outras escolas, mas agrega também todas as coisas. Então, juntou uma rapaziada que no final deu um caldo que ficou grosso pra caramba. Explica pra gente como fica essa mistura de quem bota a letra, quem coloca a melodia, é tudo junto, é separado. Como é isso? Aí vem o Tinga, que não só canta, mas traz também letra, traz aquela força da comunidade, é uma potência no palco, né? Chega a ser avassalador que eu falo. Cheguei a estudar, porque os sambas que defendem 90% são campeões. Se você pegar o CD do Acesso, quantos ele estava defendendo que foi campeão? Então é uma coisa absurda. Mas o processo, cara, em si, assim, não é soberba não, mas é uma coisa quase que tão simples, pelas cabeças que estavam, que tipo foi duas vezes. Uma vez a gente se reuniu, beberam cachaça, cerveja, escutamos o Caribe falando no vídeo, a explanação toda, absorvemos aquilo. No outro dia, que eu falo do dia, que é depois de meia-noite, a gente fizemos um grupo de WhatsApp e o samba saiu ali no grupo. E ali a gente tirou as dúvidas, já tinha melodia, já tinha tudo, letra, a gente foi tirando, não bota isso, tira aquilo, tira aquilo, no final estava pronto. E eu acho que foi dois dias de composição, eu acho que eu não cheguei nem a dois dias. 48 horas, não chegou nem a 48 horas. E eu acredito nisso, eu acho que quando o time bom se reúne, as peças certas se reúnem, eu acho que dá certo sempre. Eu digo hoje, eu falei hoje aqui, faz tempo que eu não fico numa parceria tão boa, mas não é boa só de caneta, de melodia, é boa de harmonia, de amizade, de família, de tranquilidade, cada um sabe o que poderia fazer, entende o lado do outro, tá entendendo? Outra coisa importante, nem todo mundo que assinou, só fez o samba. Tem muitas pessoas por fora, por fora, que estava no samba, que está no samba, o Fábio, o Jura, né? Tem outras pessoas que a gente não fala, mas que ajudou pra caramba, e você sabe aí, se você está... então apoiou, não só financeiramente, mas também moralmente, com letra, com tira dúvida, né? Eu acho que o samba hoje é isso, cara, tem que ter conjunto, cada um faz uma função, tão importante quanto o cara que investe, quanto o cara que faz a letra, quanto o cara que faz a melodia, quanto o cara que traz a torcida, o importante é isso, e deixando um recadinho, a ala de compositor não pode acabar, a disputa de samba, cara, não pode acabar. Então, vamos falar sobre o futuro? O Império da Tijuca esse ano inovou, reduziu a sua disputa de samba e enredo, foram apenas quatro dias, contando com a apresentação, porque a gente sabe que os compositores têm um gasto absurdo, a gente sabe que cada vez mais, mais dinheiro se gasta pra isso, e o futuro é outro, né? Eu queria que vocês falassem sobre o que vocês pensam em relação à redução da quantidade de dias, se pra vocês foi favorável, e depois a gente fala sobre o ano que vem. Alguém quer responder? O ano que vem para o Carnaval, não para o Império da Tijuca. Cada um fala um pedacinho, eu acho que é legal, né? Eu acho que a tendência é essa, o país mudou, as coisas mudaram. E o Carnaval também tem que se atualizar. O Rio de Janeiro é a cidade do Carnaval, né? É o maior Carnaval do Brasil e do mundo, né? E você vê o que o prefeito e a prefeitura fizeram com a gente, é uma covardia. Só que isso atinge várias escalas, velho. Então o compositor também, ele tá ruim de investimento, das coisas todas. O país tá complicado. E as escolas sinalizarem esse ano, que eu vejo, com disputas menores, dando acessibilidade a gente de entrar na quadra com a nossa torcida, com o nosso samba, com custo pequeno, né? Valorizar mais a letra samba do que torcida. Eu acho que isso é um bom sinal pra caramba. Aquele que hoje vê, eu sou meio polêmico mesmo, eu falo, aquele que hoje vê, com mais olhos, que a disputa vai acabar e que as encomendas de samba seriam a solução pra tudo, pra mim, você tá acabando com o patrimônio cultural e um patrimônio do samba que é a ala de compositor, velho. A encomenda hoje é uma realidade, né? Não, é realidade. Tá acontecendo. pra quem não sabe, nós temos encomenda de samba no grupo especial com o prazo do Tuiti e Grande Rio. Na Série A, nós temos Renascer, Inocente Bufo Roxo, Santa Cruz. Já até me perdi. Acho que só. Renascer, Inocente, Santa Cruz. E com tudo isso, o CD da Série A vai ficar muito bom, porque tem muita obra boa de compositores que amam o samba, amam o que faz. Não tá ali só por causa do dinheiro, porque uma obra encomendada requer a isso, entendeu? E os compositores que amam o samba foram lá e emprestaram sua inteligência, sua capacidade de fazer uma boa obra tão quanto as encomendadas, entendeu? Entendi. Não quer dizer que o samba seja pior ou melhor encomendado. Eu acho que a mágica tá na quadra, velho. A mágica tá na quadra. Então a gente acaba com as aulas de compositores. E aí, é o que eu falo, aí fica só os cabeções, que às vezes é só propaganda. Tem a renovação pra você? Tem, tá aqui. Tá aqui, tá em outras alas. Posso te dar 20 nomes, né? Quando não tá de frente, tá por trás, que é a garotada do samba. Por que tá por trás? Porque há necessidade. Porque às vezes há discriminação de a gente assinar em 3 escolas, 4 escolas. As pessoas ainda se apegam a isso, mas não se apegam a encomendar um samba. Que é a coisa pior. Eu acho que a capacidade de disputa, de enfrentamento, isso aí que tem que valer. Disputar de igual pra igual, sem, sem, no grosso modo, não posso falar palavrão, mas sem armação, sem nada, na quadra, no samba, na disputa. Isso aí é que às vezes os chamados medalhões tão perdendo muito. E às vezes tão perdendo pra essa garotada que tá por trás escrevendo. É o que eu falo. O samba, ele, 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 ele forçou certas coisas. Consegue entender, Gis? Queria que você falasse sobre os escritórios, já que você falou sobre... Então, ele forçou certas coisas. Sobre mais, disputar a imagem na escola. Ele forçou uma rapazeira a estar escrevendo e outra rapazeira tá assinando. Mas, por quê? Por causa da discriminação. Não pode assinar aqui, não pode assinar ali. Eu acho que samba, democraticamente, ele não tem bandeira. O samba é samba, cara. O samba, ele, o teu samba é universal, velho. Você pode fazer samba. E o importante é o seguinte, é você fazer samba pra cada agremiação. Na característica, no desenho, na comunidade, de cada agremiação. Isso aí que é importante. Só que, as pessoas tendem a não saber perder. e aí criam certas coisas, eu posso falar mesmo, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Então, elas tendem a querer fazer outra maneira de ganhar e não a disputa. E pra mim, encomenda é a pior besteira que o carnaval tá fazendo hoje. Eu fico extremamente emocionado quando eu vejo um coroa desse da aula de compositor, velho, botando um samba e subindo no palco sozinho, sozinho, sem intérprete de ponta, sem intérprete de nada, e ele vai lá e canta o samba dele e eu aplaudo. Entendeu? Mas eu vejo gente do lado das vezes falando assim, pô cara, por que que não corta no CD? Não, porque vai perder a mágica, cara. Ele não tá ali pelo dinheiro, ele não tá ali, ele tá ali pelo amor ou samba, velho. Pelo prazer de fazer isso. Entendeu? Então eu acho que essa é a minha opinião. A minha opinião ninguém muda, entendeu gente? Eu sou um cara meio polêmico mesmo e a gente vai resistindo a essa essa maré contra o tempo todo. Pra mim não tem que ter disputa de samba nunca, eu não sei a opinião dos meus amigos, dos meus parceiros de samba. Mas eu acho que tem que ser valorizado a aula de compositor e tem que se achar maneiras pra essa aula sobreviver, velho. Queria que você citasse alguns exemplos. pro ano que vem, o que que pode melhorar? Para o compositor em relação à escola de samba. Valorizar mais letra e melodia do que adereços na quadra e torcida. Tempo de disputa? O tempo de disputa eu acho que já tá se adequando algumas escolas, até mesmo porque fica ruim pra elas. Hoje o mundo tá muito acelerado, velho. Hoje você tem pouco tempo pra gravar e pra absorver uma obra que ganha. Né? E algumas agremiações. Mais respeito com a aula de compositor. Com todos eles. Todos os membros. Não é só porque o fulanão está ou sou fulaninho não tem direito. Eu acho que todos merecem respeito iguais. Do mais, cara, é se adequar. Tem que se adequar o tempo todo. Se adequar à realidade do samba hoje. Dinheiro hoje no Brasil tá muito difícil. e o retorno você sabe que não é lá essas coisas. Grupo A que a gente fala. Grupo A a gente bota por amor, velho. A gente se refere ao ECAD, tá? É, isso aí, claro. Escola não tem nada a ver com isso. É o ECAD. A gente bota por amor. Não é isso, Fábio? Verdade. Porque aqui a gente paga pra fazer o que a gente ama. Entendeu? A verdade hoje em dia é essa. A gente paga a gente tá aqui porque a gente ama esse samba. Infelizmente, as escolas hoje em dia tá começando a pensar algumas escolas, tá diminuindo a disputa, tá fazendo tudo pra ajudar o compositor. Entendeu? Tem escola de samba dando premiação em dinheiro pro compositor. Tudo pra incentivar a participação. A gente tá aqui pelo amor, pelo samba, por isso. Entendeu? Eu queria que o Jorandir falasse um pouquinho que ele ainda não falou. É o mais velho da turma. É, o compositor mais antigo aqui da parceria. Eu queria que você falasse sobre o grande trunfo do samba 2019 no seu ponto de vista do Império da Tijuca. Qual foi a diferença que vocês tiveram pra ser o campeão? Eu acho que foi o nosso refrão. Desce o morro da formiga. Refrão principal. Isso conquistou a comunidade. E a escola também. Sabe? Muito calor. Sentimos quando a gente trouxe um refrão aqui na casa. A escola gosta de se sentir dentro do samba, né? De bater no peito e falar. Isso mexeu com a escola. Então a gente foi muito felizes nesse refrão. Pra encerrar, eu queria que o Calão colocasse sua participação. que cada um de vocês colocasse o seu ponto de vista e a sua fala no geral pra gente encerrar. Lutando há quatro anos, cinco anos agora, completou, a gente conseguiu o nosso ideal. A gente nunca desistiu. Porque acho que vem no sangue. Isso é nosso. Enquanto a gente não chegar ao nosso ideal, a gente não vai largar o outro. E também não vamos largar porque a gente gosta do samba. Aqui tem samba. Eles gostam de samba. Então, cara, em período de julga vai ser muito feliz nesse ano. Já pensou no coração quando chegar na Cipucaí com a escola inteira cantando o samba que é seu? É mais um, né? Porque já estou acostumado a passar lá com sambas meus. Mais um. É mais uma vitória e faz parte da nossa parceria. Valeu. Obrigada, Jorandia. Aqui é especial para caramba para mim, né? Porque é questão de honra, velho. Eu quando me juntei com o Jota e o caramba Pichulé a gente vem com o Pichulé desde o ano passado, né? A gente foi juntando as coisas. A gente foi agregando as coisas. E para mim era muito especial porque sabe aquela raiva? cara, aquela gana e tinha parceiros meus e eu conto isso aqui mesmo aberto que falava assim cara, desiste do Império da Tijuca, velho. E eu falava assim velho, enquanto eu não ganhar no Império da Tijuca eu não desisto, velho. Tu tá maluco, cara? Tu ganhou tal, tu ganhou tal, tu tá lá por... Não, meu irmão. Ali tem um negócio, velho. Ali a comunidade tem uma magia. Tem uma magia. Diferente. Tem uma cachoeira que corre aqui em cima assim, eu sou do santo, né? Eu sou do orixá, né, velho? Tem uma cachoeira que corre aqui em cima, velho que traz uma magia para essa quadra e eu entro aqui e eu me transformo, cara. Eu levo a sério mesmo. Não que não deveria levar a sério mas eu levo mais a sério do que deveria. E eu falei não, eu tenho que ganhar aqui. E aí eu fui feliz para caramba, junto com o Tojota que saiu de uma parceria no ano passado e a gente vai agregando valores a isso tudo. eu ganhei eu não tive muita reação não. Se alguém vier ver o vídeo assim eu fiquei meio meio aéreo e falei assim é, todo mundo no palco eu estava lá embaixo e eu falei assim é, eu cumpri mais um objetivo cumprido. Mais um objetivo e a vida é feita de objetivos, né? Não que ficou sem graça não ficou bom pra caramba. Só que o objetivo agora é ganhar com o Império Antijuca no Especial. Se Deus quiser. Ano que vem. Ano que vem. E a gente vai estar disputando com o Império Antijuca no Especial, velho. Eu acredito muito nisso. Pra mim é o melhor samba do grupo A, velho. Não tem outro pra mim. Entendeu? E olha que eu já escutei todos mas é o melhor samba. Não, isso não é modéstia mas pra mim é o melhor samba. E filho feio não tem pai, né? É assim que funciona. Mas eu acredito muito nisso. E pra mim foi uma foi um prazer, cara. Quase eu até diminui meu ímpido esse ano. Entendeu? Porque eu acho que já eu consegui o que eu queria. Muito bom isso. Pô, mas o cara quer que tá um pouco, não. Mas entra nessa quadra aqui, velho. Eu vi Vai Tremer aqui eu vi Oxum entendeu? Eu vi eu vi o Lubajé aqui dentro eu vi que a gente vem vem caindo mas eu vi Vai Tremer eu desfilei eu toquei a tabaque nessa escola no Vai Tremer na Oxum entendeu, velho? Eu sei o que tem aqui dentro e eu sei a força que essa comunidade traz entendeu? Então, velho vamos pra frente que se Deus quiser em pé da Tijuca seja campeã 2019 e que esteja no especial 2020 Se Deus quiser Fábio Martins palavra é sua Só queria aqui enaltecer aqui na final depois que anunciou a maior honra do compositor é ver quando a comunidade quer entendeu? Não acabava a festa da final A festa não acabava aquilo ali pra mim foi muito Mais de uma hora de festa Foi muito emocionante porque eu, querendo ou não vai ser o primeiro ano que eu vou ver uma obra minha na Sapucaí entendeu? Eu tive a honra também de ganhar em outra escola também no grupo de acesso e aqui foi um negócio muito especial que eu vi no olhar de cada um que o pessoal queria aquilo e aqui no Império da Tijuca é uma escola de grandes sambas que a comunidade abraça a comunidade que é guerreira e é muito bom ganhar em lugar assim e vai ser uma honra passar com esse samba na Sapucaí Honra Nossa também Jota você terceira vez e aí? É eu gostaria somente de agradecer né a todo o apoio da comunidade a união da nossa parceria e dizer que com certeza com a força que a Império da Tijuca tem com a força o chão que a comunidade tem a tradição da Império da Tijuca com certeza a gente vai fazer de tudo pra brigar por mais um campeonato e pra gente vai ser uma honra poder voltar ao Grupo Especial com uma obra nossa no hino de vocês acho que o sonho de qualquer compositor é ganhar um samba enredo independente do grupo do acesso do especial eu acho que a emoção é mesmo porque o que move a gente é a emoção não é o dinheiro e com certeza acho que a gente subindo com a escola pro Grupo Especial acho que vai ser um sonho realizado em dobro eu acho que é um sonho eu acho que é um desejo de toda a comunidade entendeu tenho certeza que a gente vai pra Avenida Guerrido porque é um samba que a comunidade muito abraçou muito quis e a gente também muito quis que esse samba acontecesse então eu tenho certeza que vai ser um sucesso até porque os comentários nas redes sociais amigos mídias né elegem o nosso samba da Império da Tijuca eu digo hoje da Império da Tijuca que o samba é de todos como um dos melhores samba do grupo de acesso então a gente está trabalhando pra isso nos ensaios técnicos aqui agradecer ao presidente ter né pela pelo espaço pelo apoio que vem dando a toda a comunidade né e é é isso a gente convocar a nossa comunidade todas as terças-feiras que acontecem nossos ensaios aqui com todos os segmentos de 8 às 10 da noite pra poder somar com a gente e a gente buscar esse troféu esse campeonato que a escola tanto deseja eu agradeço o nome da Império da Tijuca a todos vocês tá e vamos cantar o som pra finalizar o ouro negro em raiz da escrava lida e faz o ouro poder deixar o breu a boa música valsava em poesia enquanto erva no sangue escorreu tem batuque e jogo capoeira na mandinga da vovó benzedeira no terreiro firma o ponto gira dos meus orixás força da fé que dobra o capataz tem batuque e jogo capoeira na mandinga da vovó benzedeira no terreiro firma o ponto gira dos meus orixás força da fé que dobra o capataz passou o tempo o vale se transformou a imigrante mágica misturou fez renascer a esperança dessa gente mãos calejadas fazendo arte e o aroma de enlouquecer munícia folclórica verdade tanta gente veio conhecer a luz que protege a alma a cruz desce pra me guiar se hoje é agronegócio que traz o progresso o povo agradece vem cantar desce o morro da formiga no império da tijuca vai a luta traz o vale no café negritude de valor no lindo rosário de amor desce o morro da formiga no império da tijuca vai a luta traz o vale no café negritude de valor no lindo rosário de amor vai a luta por mim velha tijuca vai a luta